O grupamento de rádio patrulha aérea da polícia militar, o Graer, em patrulhamento ali pela região do bairro Goiá, conseguiu identificar e abordar esse rapaz. Ele estava carregando ali com ele mais ou menos um quilo de maconha. Durante a entrevista, ele acabou relatando que tinha mais e a polícia encontrou 20 quilos da droga com esse rapaz. Deparamos com o cidadão numa situação de suspeição. É um indivíduo de bicicleta, uma caixa de entrega de aplicativos, só que os trajes deles não condizem ali com uma pessoa que está trabalhando de entregas. Bermuda, chinelo, não é uma característica comum. Estava muita vontade para estar trabalhando. Exatamente. Então, gerou uma suspensão por parte da equipe. Então, procedeu-se uma abordagem a esse indivíduo e após a busca pessoal, ao verificar no interior da caixa, foi verificado que lá tinha um quilo de maconha. Além disso, tinha também balança de precisão, dinheiro oriundo do tráfico? Sim. Ao ser abordado, ele nos relatou que não estavam com seus documentos pessoais. Diante disso, em entrevista, nos relatou o seu endereço. Deslocamos até o local para identificá-lo e chegando lá, ao entrar na casa um forte odor de drogas, ao ser verificado uma busca domiciliar, embaixo da cama foi encontrado mais 16 peças de maconha, balança de precisão, facas, embalagens, insumos em geral utilizados para o tráfico de drogas. Além de R$ 600,00 em dinheiro. O GRAER tem feito também essa questão do monitoramento na cidade, contribuindo também com outras divisões da Polícia Militar? Sim. O Grupo de Rádio Patrulha Aérea é uma unidade de recobrimento da Polícia Militar, do Comando de Missões Especiais, e nós atuamos na repressão de crime em todo o estado de Goiás. O Grupo de Rádio Patrulha Aérea é uma unidade de recobrimento da Polícia Militar, do Comando de Missões Especiais.